Olá, gente! Continuando com a nossa segunda videoaula na unidade 2, a gente vai falar um pouquinho sobre as atividades investigativas e a construção do conhecimento. Os tópicos da nossa aula são para além dos laboratórios e o estudo de caso, que é o desenho animado, o show da aluna. E eu trouxe aí essa tirinha do Albert Einstein, que ele muda um sinal de exclamação para um sinal de interrogação. E assim, sugere que está bem melhor, no sentido de que aguçar com as atividades, aguçar o questionamento, aguçar a curiosidade dos estudantes, não tem preço. Está sempre sendo um sujeito questionador, faz a formação de um cidadão. Está intrínseco ao ser cidadão. Então, ser um ser questionador é bem melhor que ser um ser cheio de certezas. E o objetivo da nossa aula, hoje, é refletir sobre o papel das atividades práticas investigativas na construção do conhecimento e do pensamento crítico. Então, com esse tópico que a gente trouxe para além dos laboratórios, e aí eu trouxe uma imagem que eu gostei muito, por sinal, e ela traz um questionamento. Prontos para mais uma aventura? E eu trouxe ela, que é justamente para ilustrar esse tópico para além dos laboratórios. Quando a gente pensa no trabalho prático, a gente não deve só estar limitado ao uso do laboratório. E isso eu falei para vocês na videoaula anterior. O trabalho que é realizado em uma bancada de um laboratório, ele é um subconjunto dentro de atividades práticas, dentro de atividades investigativas. Ele é um pontinho dentro desse universo que está para além dos laboratórios. O trabalho prático, ele pode ser, por exemplo, filmes, vídeos, trabalhos de pesquisa em bibliotecas, sites, construção de hortas, visitas a fazendas, zoológicos, jardim botânico, estudo de caso com tarefas escritas, e os outros que eu trouxe para vocês, inclusive, na aula em PDF, que são jogos educativos, situações e problemas, uso de tecnologia, experimentos caseiros, filmes, que eu já acabei de falar para vocês, e desenhos animados, que é um dos que eu abordo aqui nessa nossa segunda videoaula. E as atividades práticas, elas têm que ser pensadas, todas elas, durante o seu planejamento, antes de iniciar o período letivo de fato, porque para que nada falte, que você consiga executar ela com êxito, elas têm que ser preparadas com bastante antecedência. O ideal que seja lá no momento que você está fazendo o planejamento do componente curricular para o ano letivo, para a execução durante o ano letivo. Falando um pouquinho também dentro dessas atividades que estão paralelo do laboratório, eu vou me reportar três tópicos que eu falei na videoaula a que se referia ao laboratório de ciências, que é o método científico ter sentido, que é um objetivo claro, e situação problema. Então, o método científico, ele não está fechado para o uso de atividades experimentais no laboratório, muito pelo contrário. Ele deve ser utilizado em todas as atividades práticas que você vai desenvolver com os estudantes, que é o observar, que é eu me questionar, o aluno se questionar, se perguntar, em cima da observação, que é ele formular hipóteses, pesquisar, que é ele fazer experimentação, analisar os dados e depois concluir que nós vamos chamar de ter as considerações finais sobre aquele experimento. Então, o método científico é importante em todas as atividades práticas. ter sentido, que é ter o objetivo claro, é que o estudante, e isso também já falei, mas é importante repetir, que o estudante tem que ter claro para ele qual é o objetivo daquela prática. aquela prática, ela deve fazer sentido na cabecinha do estudante, tá bom? E as situações e problemas devem sempre ser colocadas pelo professor, para instigar o pensamento crítico, para instigar a formulação de perguntas e as análises dos seus estudantes, tá bom? Continuando com o nosso tópico de atividades práticas para além dos laboratórios, eu trouxe aí para vocês uma imagem que é as diversas questões que passam na cabeça de uma criança, de um adolescente, e a gente vai falar um pouquinho sobre a formação cidadã e a transposição de barreiras, tá? Então, proporcionando esses momentos de atividade prática, de atividades investigativas, você proporciona para o estudante, para o seu aluno, e contribui para um termo que alguns autores chamam de alfabetização científica. Você contribui para essa alfabetização científica no país. Essa alfabetização científica, ela tem, para um dos autores que eu pesquisei, como conceito, tomar decisões conscientes sobre problemas de sua vida e da sociedade relacionados a conhecimentos científicos. Então, isso tem tudo a ver com o que eu coloquei para vocês, que é a formação cidadã, tá? Então, a alfabetização científica, ela está ligada à formação cidadã. A iniciação a essa alfabetização científica, que ela deve ser feita lá nos anos iniciais no ensino fundamental, ela é geralmente abandonada. Ela fica a critério de cada escola e como a gente mencionou anteriormente, não está escrito que a prática deve ser abordada. Então, ela vai sendo delegada ao ensino médio, delegada ao ensino superior e aí vai sendo abandonada, tá? Mas a alfabetização científica, ela contribui para a formação da cidadania e traz benefícios para as pessoas, para a sociedade e para o meio ambiente, porque ela se torna um cidadão que é crítico, que é questionador, que se importa consigo, com o outro e com o meio em que vive, com o meio ambiente em que vive. E em relação à transposição de barreiras, a gente volta à questão das dificuldades de se realizar as atividades práticas, principalmente no ensino fundamental, não só pelo nível de conhecimento, mas que não influencia tanto, porque o nível da atividade está relacionado ao nível de conhecimento do aluno, mais as questões próprias da idade, né? E isso, junto com os fatores que nós já falamos na videoaula anterior, que são a quantidade de alunos numa sala de aula, e repito, principalmente as escolas do ensino público, que estão, geralmente, trabalhando com uma capacidade acima do que deveria, ou poderia também, fazer uma atividade prática é sempre transpor barreiras. E trazendo aí o nosso tópico 2, que é o estudo de caso do desenho animado O Show da Luna, tá? Trouxe a imagem do Show da Luna para vocês, para quem não conhece, esses são os personagens principais do Show da Luna, que é a Luna, a menina, o Júpiter, que é o seu irmãozinho, e o Cláudio, que é um bichinho, um furão, tá? O Show da Luna tem como criadora Célia Catunda e o Kiko Mistrorigo. E sobre o Show da Luna, eu trouxe para vocês aí que ele une ciência e curiosidade, e formula hipóteses e tira conclusões, tá? Então, em relação aos benefícios de usar como atividade prática episódios o Show da Luna, a criadora do Show da Luna, quando ela pensou nesse desenho animado, ela pensou em falar de ciência partindo do ponto da curiosidade. E a Luna, ela é muito curiosa, tudo ela questiona. Ela é uma personagem feminina, a maioria dos desenhos não é, não tem uma protagonista feminina, mas não é aqui o foco que eu quero dar, não é esse, é que ela não tem muita, vamos utilizar a palavra mais popular, que é frescura, ela não tem muita frescura, ela é uma menina que se suja, é uma menina que brinca na lama, ela de fato não tem frescura, ela é sem frufru. E além disso, ela não pergunta para nenhum adulto o questionamento dela, ela não vai procurar em outros locais que não seja ela mesma tentar achar a resposta para aquilo que ela está querendo descobrir, para aquela dúvida que ela está tendo. Então, através da imaginação, ela formula as próprias hipóteses dela e tira as conclusões para responder as suas perguntas. Continuando com relação ao estudo de casa do show da Luna, trouxe aí mais uma vez a imagem da Luna para vocês e trouxe as duas músicas que eu acho assim que são fundamentais para a gente compreender o porquê desse desenho animado do show da Luna ser muito utilizado para atividades práticas. Se vocês pesquisarem por artigos científicos envolvendo o show da Luna, vocês vão encontrar inúmeros que abordam, que usam o show da Luna nessas atividades. Então, essas duas músicas que eu trouxe para vocês que é uma música da abertura que tem o tema, que tem o nome o show da Luna, a música de abertura e ela fala E a outra música que ela canta durante o episódio todas as vezes, tanto a de abertura quanto essa que eu trouxe para vocês, aparece em todos os episódios o nome da música eu quero saber eu quero saber porque o gato mia verde por fora vermelho por dentro é a melancia eu quero saber não quero dormir o que está acontecendo eu vou descobrir eu quero saber para que serve a lua eu tenho tantas perguntas por que a pulga pula eu quero saber não quero dormir o que está acontecendo eu vou descobrir então ela se propõe a descobrir todos os questionamentos que ela faz todas as dúvidas que surgem na cabecinha dela ela se propõe a descobrir usando a imaginação e sempre consegue formular e sempre formula as hipóteses através da imaginação dela e consegue chegar a uma conclusão para aquela angústia dela então vejam que ela é uma pesquisadora nata e aí eu trago para vocês também outros exemplos de desenhos animados que podem ser usados para as atividades práticas que é o ônibus mágico tem os seus criadores na verdade ele é uma animação que ela é baseada em um livro o ônibus mágico The Magic School Bus que é de Joana Cole e Bruce Dejen o ônibus mágico ele ficou popular porque ele ensina ciências através desse entretenimento que é o desenho animado é uma professora que ela leva os alunos a diversos locais dentro de um ônibus mágico então ele diminui de tamanho e aí eles conseguem chegar aos locais mais inóspitos vamos dizer assim ele tem episódios temáticos em torno de ciência biologia ecologia enfim é um desenho muito educativo e também trouxe para vocês as aventuras do Doc as aventuras do Doc tem os criadores Julie Stahl e Jordan Brown o Doc ele é um mascote é ele e sua turma estão aí os personagens principais tá o Doc é esse cachorrinho que os criadores nem gostam de citar ele como um cachorro eles veem ele mais como um menino então eles viajam pelo mundo sempre ensinando um pouquinho de história da cultura do local que eles vão do jeito que as pessoas vivem sempre eles aprendem algo novo e são eles que buscam as respostas ninguém conta para eles como é que funciona igual a Luna ninguém conta para eles como é que funciona eles vão atrás e conseguem responder aos seus questionamentos fazem sempre isso né respondem as suas perguntas sempre viajando então são dois exemplos além da Luna que eu trago para vocês que podem ser usados como atividades investigativas atividades práticas para o ensino fundamental tá bom então eu trago também algumas referências a gente utilizou tá a formulação dessa videoaula agradeço a todos até a próxima e aí e aí eu